Meninos, eu sou a doutora Ana Carolina da Angioscope e hoje eu vou fazer a minha colono, na verdade eu não vou fazer a minha, né? Doutor Renato, que é o nosso braço direito aqui, outro colunoscopista, vai fazer minha colono. Quem tá pegando minha veia aqui é meu marido e quem tá atrás da câmera é a Diana da enfermagem. Então eu tô falando pra vocês, meu, não deixem para depois. Eu sou filha de quem tem câncer de cólon, quem já teve, né? Meu pai tá vivo graças a uma colonoscopia. Eu tô aqui hoje, ó, não vou parar, eu sei que vai doer, mas eu não vou falar de agulha. Foi tudo bonitinho. Daqui a pouco vocês vão me ver dormindo e aí pra mostrar pra vocês como é tranquilo. Não deixem pra depois, não procrastinem. É o terceiro câncer que mais mata, eu tenho 42 anos, meu pai teve câncer com 46. Então, todo mundo que tem parente de primeiro grau tem que começar a fazer 10 anos antes da idade que o parente de primeiro grau teve. Claro que eu já fiz o meu muitas vezes antes. Meu preparo foi, eu mostrei pra vocês como é que foi. E agora vocês vão ver o resto dos preparativos aí, ó. Já venha, já pega, já tá ali. E agora eu vou deixar nas mãos da Diana que ela vai me fazer dormir. E ela vai mostrar pra vocês como é rápido esse processo. O Júnior vai soltar o garrote agora, que ele esqueceu. Olha, olha o médico dando dica pro próprio médico, hein? Olha lá. E aí, acoplem aí o nosso querido Propofol, que eu sou fã. Olha, por que que eu sou fã? Não sou viciada não, gente. Mas quem é insone, sonha com um soninho desse, que realmente é muito gostoso. E que Deus abençoe aí as mãos do doutor Renato, que eu super confio. E é sempre com esse carinho que a gente faz os exames aqui. Então, não tenham medo, venham fazer. É muito gostoso. E, tá fazendo já? Já. Então, tá bom. Então, eu vou começar a minha contagem aqui. 20, 19, pode mandar uns 13 aí na tranquilidade. 13? Pode. 18, 17, eu vejo vocês daqui a pouco. 16, tá dando uma tonturinha gostosa. Eu tô sumindo. É tão gostoso. 14, 13. 12. 12. 13. 13. 13. Obrigado.